A Polícia Civil apresentou mais um integrante de uma quadrilha acusada de executar um homem durante um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. O crime foi em agosto do ano passado no Terra Nova, Zona Norte da capital. Júlio César Lopes, conhecido como Carequinha, é este homem que aparece neste vídeo divulgado pela Polícia Civil. As imagens mostram ele executando, com a ajuda de outro comparsa, o ex-presidiário Manuel Adalberto Carvalho, o Maneca. Foi acerto de conta por tráfico de drogas, foi uma disputa por território, segundo o Carequinha informou, sem nenhum tipo de resistência. Diz que o Maneca estava vendendo droga na área do local onde morreu e por conta disso recebeu uma determinação do traficante, que a gente já tem o nome, para que se refasse a vida do Maneca. Carequinha faz parte de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas e em crimes de homicídios no Terra Nova. Além dele, já foi presa Ana Maria Zain, a loira. Gabriel Lobato, que também fazia parte do grupo, foi assassinado em outubro do ano passado. Agora a Polícia Civil procura o último integrante da quadrilha, considerado o mais perigoso e o pistoleiro do grupo. Trata-se de Leonardo Sagica, o Léo, que está foragido desde o dia do crime. É um cidadão que tem vários envolvimentos com roubo, com tráfico de drogas e, além de tudo, é pistoleiro. Por isso que a gente reputa a periculosidade, ele como um dos mais perigosos dessa quadrilha que matou o Maneca. Júlio César vai responder por homicídio qualificado e seguiu para a cadeia pública no centro da capital. E hoje um homem foi preso por tráfico de drogas na zona sul da capital. Depois de denúncias anônimas, a polícia prendeu o Hinaldo Santos, de 31 anos. Foi na manhã dessa segunda-feira, na casa do pai dele, no Petrópolis. A gente teve uma denúncia cerca de cinco dias atrás. A partir dessa denúncia anônima, os policiais foram a campo, ali na rua Canumã, no bairro Petrópolis. Foram realizadas diversas diligências, sendo campanas, até que a gente conseguiu identificar o suspeito. Durante a prisão foram apreendidos três quilos de maconha, meio quilo de cocaína e aproximadamente mil trouxinhas de oxi e pasta base. Tudo estava escondido atrás de um espelho. Hinaldo vendia kits de drogas no bairro por 20 reais. Ele tinha a função de armazenar e distribuir, então era uma espécie de boca de fumo, mas ele tinha sim a função de armazenar esse entorpecente. O suspeito já tinha sido preso em janeiro pelo mesmo motivo e estava em liberdade provisória. Em Parintins, um policial militar agrediu um presidiário na enfermaria do Hospital Padre Colombo. O inquérito para investigar o caso já foi aberto. O vídeo mostra o momento em que o cabo PM Heleno Garcia agride o detento Wanderson Bente de Jesus, 32 anos, dentro da enfermaria do Hospital Padre Colombo. Foi por volta das 19 horas do último sábado. O cabo PM Heleno Garcia deixou agora há pouco o comando da Polícia Militar aqui em Parintins. Ele contou que se descontrolou depois que tomou conhecimento das ameaças feitas pelo detento Wanderson Bente de Jesus à sua esposa, a policial militar Marilena Vasconcelos, que fazia a escolta do detento na unidade hospitalar. Segundo a esposa do cabo, o detento disse que vai estuprá-la e matar a sua família assim que deixar a unidade prisional de Parintins. O comando da PM em Parintins abriu um inquérito para apurar o fato. O apuratório, o sindicante, terá de 15 a 30 dias para concluir a sua apuração, ou 40 mais 20 dias de prorrogação, 60 dias no caso de um inquérito policial militar. O cabo foi afastado até a conclusão da investigação. Já a esposa dele, a policial militar Marilena Vasconcelos, registrou um boletim de ocorrência contra o presidiário. Em Presidente Figueiredo, casos de dengue foram confirmados na zona rural e o combate ao mosquito transmissor da doença foi intensificado no município. A área foi monitorada pelos agentes de endemias. A nossa intenção é conscientizar primeiramente o morador em relação aos riscos que ele está correndo, que muitas vezes ele não sabe que está correndo esse risco, eliminando possíveis criadouros dos terrenos baldios ou dos terrenos onde no momento não tem ninguém na residência para a gente estar orientando. De casa em casa, os profissionais de saúde explicam a melhor forma de combater o Aedes aegypti. Está dando epidemia de dengue no nosso país e aqui no nosso estado não foge essa realidade. Nesta casa, foram encontradas várias larvas do mosquito. Os poços sem cobertura adequada também são alvos da atividade. Para esse risco não passar para as demais comunidades, nós estamos fazendo esse trabalho de prevenção, né? Melhor prevenir do que remediar. Em uma semana, a Secretaria Municipal de Saúde notificou 10 novos casos suspeitos de dengue. Desses, 3 deram positivos. O local foi na Comunidade Nova Jerusalém, que fica no quilômetro 179 da BR-174, zona rural de Presidente Figueiredo. A equipe sai daqui do município para fazer os atendimentos na zona rural. Então, essa equipe é responsável para fazer esse monitoramento. E a equipe também da endemias, da vigilância endêmica, ela está também fazendo esse monitoramento na redondeza, para que novos casos não possam ser evitados. 75 agentes participam da ação na área rural e devem seguir até a próxima sexta-feira. Nesse momento, é realizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o julgamento dos recursos da cassação dos mandatos do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. É para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a Marquilze Pereira. Boa noite, Marquilze. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Pois então, nós falamos ao vivo aqui da sede do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Aleixo. O julgamento começou por volta de duas e meia da tarde, durou a tarde toda, entrou pela noite. E nós estamos acompanhando. No primeiro momento, os advogados de defesa fizeram as chamadas sustentações orais, as alegações que eles defendem perante a corte. Eles questionaram alguns elementos do acórdão do TRE, esse acórdão que foi a decisão da cassação tomada há pouco mais de um mês. Entre esses questionamentos se destacam dois, Marcela. Primeiro, olha só, um questionamento em torno da retirada do nome do coronel Dan Câmara dos autos, porque a defesa disse que isso não poderia ter acontecido, porque na época ele era organizador dos eventos da Copa do Mundo, foi quando a empresa Fantasma foi contratada. E o outro questionamento foi em torno do fato de uma denúncia anônima ter gerado a operação da Polícia Federal e até mesmo o processo judicial. Bom, a acusação, é claro, derrubou todos esses questionamentos e o Ministério Público Eleitoral divulgou o seu parecer, acompanhando então a acusação e indo de encontro ao que a defesa havia alegado. A expectativa toda está em torno do voto do relator, que já fala há pouco mais de duas horas, ele foi discutindo ponto a ponto tanto o que a defesa sustentou quanto o que a acusação defendeu, ponto a ponto discutindo, já dura mais de duas horas e no final ele vai dar o voto. E ele pode dizer se o governador José Melo continua ou não no cargo. Há uma expectativa em torno disso, pelo que a gente já pode dizer, há aí toda uma tendência para que o recurso seja negado, mas a gente não pode ainda adiantar essas informações. A expectativa é então que, se o recurso for negado, é se José Melo continua ou não no cargo. Se o relator não comentar nada, não falar sobre isso, o que vai acontecer? A acusação, no caso os advogados da coligação, podem requerer então a execução. Eu volto com você. Ou seja, essa história ainda vai durar um bom tempo. Essa foi a Marquilze Pereira ao vivo lá do TRE. Agora, no fim da tarde, um veículo que fazia transporte de gás explodiu na Avenida Batron, no Tancredo Neves, Zona Leste. Uma fábrica de plásticos e três casas foram atingidas pelas chamas. O motivo do incêndio, segundo o corpo de bombeiros, foi o rompimento de uma válvula durante a troca de cilindros do veículo. Pelo menos 13 adultos e 4 crianças que passavam pelo local no momento do acidente ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital mais próximo. E nesse domingo, um grupo de amantes dos discos de vinil se reuniu aqui na capital. Além de vender e trocar os discos, eles aproveitaram para reviver os melhores momentos da geração dos LPs. É raro ver uma imagem dessa hoje em dia na sala da maioria das residências, não é mesmo? Mais difícil ainda é ver um jovem de 22 anos tentando encontrar um disco de vinil do cantor preferido. Meu avô é colecionador, meu pai trabalhou em rádio, já tem todos os instrumentos, tem toda a aparelhagem e tal. Por isso vem dos meus pais e das minhas avós. Foi nessa exposição que ele encontrou outros apaixonados pelo vinil. Um deles é esse produtor musical, que coleciona 15 mil discos de vinil. Iron Maiden, Rolling Stones estão entre eles. Mas todo bom colecionador da geração dos LPs tem o seu preferido. Por exemplo, o Top Keys, né? É uma banda assim que ela, quando vem em 83, que ela influenciou muita gente, né, cara? Ela veio em 83, que eu digo, no Brasil, né? Fez quatro shows. A ideia de reunir os amantes do vinil foi do Richard. O local foi a própria casa dele. São mais de 1.200 discos, todos compartilhados pelo gosto musical dos amigos dele. O público que mais vem é o público de rock e pop. Principalmente de rock, né? Quem gosta de rock, gosta de ter o disco, gosta de comprar o artista que gosta, né? Mas tem de tudo aqui. Tem MPB, tem samba. Os que estavam à venda variavam de 5 a 180 reais, como esse acústico do Nirvana, que o Peter estava vendendo. Além de outras raridades, como a coletânea dos Beatles. Eu não chamo de antiguidade, eu chamo de relíquias, né? Então a minha ideia é passar as relíquias que eu tenho para outras pessoas, para também estar podendo adquirir outras. Os discos são antigos, mas pelo jeito estão e permanecerão presentes por muitas gerações. Jornal Em Tempo de hoje termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp, que está aqui na sua tela, para você sugerir matérias para a gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 6h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau! Obrigado.